Olá, pessoal! Hoje é dia do Correio do Guerra, junto com você, no Nesf, a partir de agora. A primeira indagação vem do Arthur. Ele diz o seguinte, Sou remista, mas parabéns ao País Sandu pelo acesso. A torcida merece. Ainda falta um tiquinho, Arthur. Falta uma nesga, um bocadinho. O País Sandu está muito bem encaminhado para chegar à Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem, mas ainda precisa de um ponto. Ou nem isso. Se o Botafogo não perder para o Volta Redonda sábado, o País Sandu entra em campo domingo contra o Amazonas com acesso garantido. Mas realmente é uma caminhada de recuperação e de superação que merece todos os aplausos. O Manuel de Jesus Almeida diz o seguinte, Guerreiro, essa é a tônica do Remo há dois anos, ou que há dois anos não consegue passar para a segunda fase. Quem sabe se nessa excursão pelos interiores o Remo não descobre aquelas promessas que a Tuna sempre descobriu. Um abraço. É, muita gente fala, né, da base do Remo fazer jogos pelo interior, pelo menos um Sub-23 aí, mas acontece que vai começar o campeonato paraense Sub-20. E depois do sucesso que o Remo teve na Copa do Brasil, o campeonato vai servir, inclusive, de preparação para a Copa São Paulo no início do ano. O Remo e o Castanhal são os nossos representantes. As eleições estão aí no meio do caminho e, é claro, elas devem balizar o momento futuro do Clube do Remo. Aqui o Marcelo Soares. Guilherme Guerreiro, aqui em Goiânia sou esmeraldino. A imprensa goiana fala muito do papão, principalmente sobre a Curuzu e o Mangueirão. A torcida é diferenciada, agita, é pressão direta nos adversários. Mas, realmente, Marcelo, obrigado pelo carinho, por estar conosco. É impressionante hoje o envolvimento da torcida do Paissandu. É histórica esta paixão do torcedor paraense pelos seus clubes, né? No caso, o Paissandu e o Clube do Remo. Mas, de dois meses pra cá, com a chegada do Hélio dos Anjos, a torcida do Paissandu abraçou a causa, embalou a equipe e está batendo recorde em cima de recorde. 50 mil pessoas estiveram no Mangueirão, na vitória, contra o Botafogo e outras 50 mil estarão no jogo do próximo domingo contra o Amazonas. É um momento especial, um momento mágico para o Paissandu Esporte Clube. Aqui o Santista bicolor. Gente, esse público, será que não foi o maior público da Série C? Ele está se referindo ao público Paissandu e Botafogo. Teve algum público maior em outras temporadas? O Paissandu superou os públicos maiores do Remo naquela campanha vitoriosa de 2005, na Série C de 2005. Mas ficou abaixo de alguns públicos do Fortaleza, do Bahia, do Santa Cruz. E o maior público de toda a história da Série C foi no título do Sampaio Correia, em 1997, no jogo contra a equipe da Francana. Mas, sem dúvida, o Paissandu consegue colocar agora a capacidade máxima do Mangueirão. Esta é a capacidade máxima do Mangueirão. Então, o Paissandu não pode colocar um público além desse. Realmente não tem como. De repente, se o presidente do Paissandu aceitar liberar a Curuzu, teremos um público alternativo na Curuzu com telão, que deve, sem dúvida, ser algo extraordinário. Mas, até agora, isso não está confirmado. O Leonardo Holanda diz o seguinte, se Botafogo e Volta Redonda o jogo de sábado terminar empatado e o Amazonas ganhar do Paissandu, o grupo já terá sua definição de classificados para a Série B no domingo. Ele diz no sábado, mas no domingo, porque o jogo do Paissandu é no domingo. Ninguém enxergou isso até agora. É uma observação pertinente, Leonardo. Sem dúvida, o Paissandu se classifica ou consegue o acesso, garante o acesso com o empate entre Botafogo e Volta Redonda e até com a vitória do Botafogo. Mas a vitória do Botafogo não permite a classificação do Amazonas. E é bom lembrar, o Paissandu, independentemente de qualquer resultado de sábado, se empatar com o Amazonas domingo, não só consegue o acesso, como consegue o primeiro lugar do grupo. São situações interessantes. Aqui o Marcelo Barata diz, Guerreiro, em caso de final contra o Brusque, quem joga a partida de volta em casa? Ou haverá sorteio para definir? Não, já está no regulamento. A equipe de melhor campanha ao longo de toda a competição fará o segundo jogo como mandante. Neste momento, o Brusque tem quatro pontos à frente do Paissandu e muito provavelmente o Brusque fará a decisão em casa lá no estádio Augusto Bauer. Que, na verdade, é o estádio do Carlos Renault. É o estádio que o Brusque joga. O Pedro Paulo Paiva Lima diz, Com fé em Deus, vamos subir e aprontar o nosso centro de treinamento com a grana que vai entrar. É verdade. Inclusive, o presidente Maurício Ettinger confirmou que 20% da arrecadação do jogo de domingo será destinada às obras do segundo campo do centro de treinamento. Primeiro, já está quase pronto. Possivelmente, em outubro já poderá ser utilizado. E aí, o segundo, até o final do ano, deverá ser entregue também. O Paissandu vai se estruturar. Se efetivamente garantir o acesso, terá um ano de 2024 muito melhor, com um incremento de caixa significativo, um aumento no seu orçamento. Eu acredito que, na faixa de entre 15 e 20 milhões de reais, o orçamento anual do Paissandu aumentará em 2024. É uma semana de expectativa, de ansiedade e de muita confiança e esperança do torcedor bicolor. É isso, amigos. Um abraço. Estaremos de volta com outro Correio do Guerra a qualquer momento. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho